Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e trazendo para vocês informações aqui do mundo, do DC Universe, isso mesmo, está liberado. Todos os Legends estão liberados, é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Você vai ter a oportunidade de completar as Fits de Legends de PVE, caso você ainda não tenha completado, porque todos os personagens de Legends estão gratuitos, estão liberados para você utilizar até esse final de semana e bater as Fits que você precisa, isso mesmo. Tá? Aproveita, chama a sua galera, forma um grupo e corre atrás de bater. Chama a sua liga ou então vai no LFG, utiliza lá, escreve bem direitinho o que você quer para bater suas Fits e corre atrás, beleza? Ó, lembrando que sábado agora galera, a gente vai estar lançando vídeos sobre, a gente vai estar lançando uma série direta sobre os personagens lendários, o que vale a pena e o que não vale a pena e com suas notas, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for postado, não esqueça de deixar aquele like, tudo de bom sempre, valeu e tchau!